Veja mamãe e papai vão fazer um show de fantasias pra nós Eu sou uma maçã brilhante, veja eu sou vermelha Você pode comer uma agora, vamos lá em frente Eu sou uma banana, eu te sustento bem Só tem que descascar pra ver que eu sou deliciosa também Nós somos um cacho de uva crocante e saudável Se provar vai descobrir que nós somos mais doce que os doces Somos moranguinhos e temos sementes Suculentos e brilhantes, somos vermelhinhos Eu sou uma laranja laranja, te ajudando a exercitar Você pode me ter inteira ou basta uma fatia Eu sou uma melancia, muito suculenta Você vai me adorar, só cuidado com as sementinhas Mamãe, veja, existem germes por toda parte É fácil se proteger dos germes Quando voltar do parquinho, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Quando voltar do parquinho, lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Está bem assim, mamãe? Excelente! Apenas verifique se você esfregou bem Antes de cada refeição, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Antes de cada refeição, lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Com sabão, esfregue pra limpar Tudo bem, papai? É assim que se faz Após usar o banheiro, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Após usar o banheiro, lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Eu preciso fazer isso sempre, mamãe? Todas as vezes Quando você brincou com seus pets Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos, lave as mãos Quando você brincou com seus pets Lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Tobi, terminamos! Agora eu vou lavar as minhas mãos Quando tocar em algo sujo Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos Quando tocar em algo sujo Lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Depois de tocar no lixo Sim, e se você tocar numa fralda? Se conheceu alguém doente, então Lave as mãos, lave as mãos Lave as mãos Se conheceu alguém doente, então Lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Atchoo! Johnny! Fique bem logo, logo! É melhor eu lavar minhas mãos Quando voltar do parquinho Lave as mãos 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 Quando voltar do parquinho Lave as mãos Com sabão, esfregue pra limpar Viu como é fácil se proteger dos germes? Vem, mamãe! 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 Veja o bebê dormindo! Eu vou cantar uma mosca Pra que ele possa ter os sonhos mais lindos Calma, bebezinho Não diga uma palavra Mamãe vai comprar um passarinho pra você E se esse passarinho não plantar Mamãe vai comprar um anel só pra você E se esse anel de diamante vira bronze Mamãe vai comprar um espelho pra você E se esse espelho estiver quebrado Mamãe vai comprar uma cabra pra você E se essa cabra não puxar Mamãe vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e o touro virarem Mamãe vai comprar um cachorro pra você E se o rover não late Mamãe vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Você ainda será o bebê mais doce da cidade Veja as crianças dormindo Deixe-me cantar uma canção pra elas Calma, crianças Calma, crianças Não digam uma palavra Papai vai comprar um passarinho pra vocês E se esse passarinho não cantar Papai vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante vira bronze Papai vai comprar um espelho pra vocês Papai vai comprar um espelho pra vocês E se esse espelho estiver quebrado Papai vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar Papai vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e um touro virarem Papai vai comprar um cachorro chamado Rover E se esse cachorro chamado Rover não latir Papai vai comprar um cavalo e uma carroça E se esse cavalo e carroça caírem Vocês ainda serão os bebês mais doces da cidade Vejam mamãe e papai dormindo Eu vou cantar uma música pra eles Calma mamãe e papaizinho O bebê vai comprar um passarinho E se esse passarinho não cantar O bebê vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante vira bronze O bebê vai comprar um espelho E se esse espelho estiver quebrado O bebê vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar O bebê vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e um touro virarem O bebê vai comprar um cachorro pra vocês E se o Rover não latir O bebê vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Vocês ainda serão os melhores pais da cidade Boa noite mamãe Boa noite papai Tchau 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 Estamos dirigindo na estrada Em dobra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia? O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada O caminhão de pompeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada Em dobra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Na floresta Um cervo O que é aquilo ali? Aonde? Na árvore Um ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa O pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina O urso Estamos dirigindo na estrada E dobra E dobra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Um avião O que é aquilo ali? Aonde? Aonde? Na estrada Uma viatura policial Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada E dobra casa do vovô Vamos nomear os objetos Que vemos ao nosso redor Vamos! Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Chegando nas ilhas de navio pirata Estamos juntos meninos e meninas Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Tem duas baleias do navio pirata Com o telescópio dá pra ver Navegando eu vou no navio pirata Navegando com meu navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Fazendo bons amigos no navio pirata Com tapas nos olhos Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas, cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Três gatinhos perderam suas luvas Então começaram a chorar Mamãe querida, nós perdemos as nossas luvas Venderam suas luvinhas, seus gatinhos safados Então não terão tortas Miau, miau, não teremos tortas Três gatinhos encontraram suas luvinhas e então começaram a chorar Mamãe querida, veja aqui Encontramos nossas luvinhas O quê? Encontraram suas luvinhas, seus gatinhos queridos Então podem comer tortas Miau, miau, vamos comer tortas Três gatinhos colocaram suas luvinhas e logo comeram a torta Mamãe querida, nós sujamos as nossas luvinhas O quê? Sujaram suas luvinhas, seus gatinhos safados Eles começaram a mear Miau, 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 sujamos as nossas luvinhas Três gatinhos lavaram suas luvinhas e as penduraram pra secar Mamãe querida, veja só, veja só Vamos lá, vamos lá, vamos lançar as luvinhas O quê? Lavaram suas luvinhas, são gatinhos bonzinhos Tem um rato bem aqui pertinho Miau, miau, tem um rato bem aqui pertinho Qu所ando Cinco macaquinhos rolando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Três macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Não quero mais macacos pulando na cama Um macacinho pulando na cama Ele caiu e bateu sua cabeça Mamãe chamou o médico e ele disse Esses macaquinhos precisam dormir Não quero mais macacos pulando na cama Não quero mais macacos pulando na cama Quando você espirrar e não conseguir parar E não saber o que fazer Você estrega seu nariz Você torce o seu rosto Mas não para de espirrar É uma alergia ou um respiado Você sente algo estranho Quando você espirra e não consegue parar Atchim! 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 Quando você espirra e não consegue parar E não saber o que fazer Você estrega o seu nariz Você torce o seu rosto Mas não para de espirrar Atchim! É uma alergia ou um respiado Você sente algo estranho Quando você espirra e não consegue parar Atchim! 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 Quando você espirrar e não conseguir parar E não saber o que fazer Você estrega o seu nariz Você torce o seu rosto Mas não para de espirrar Atchim! 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 É uma alergia ou um respiado Você sente algo estranho Quando você espirra e não consegue parar Atchim! 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 At As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram pela cidade O bebê do ônibus faz ra-ra-ra, i-i-i, oh-oh-oh O bebê do ônibus faz ra-ra-ra, pela cidade A mamãe no ônibus diz... A mamãe no ônibus diz... Pela cidade O papai no ônibus diz... Vão pra trás, vão pra trás, vão pra trás O papai no ônibus diz... Vão pra trás, pela cidade Todo mundo no ônibus vai pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo Todo mundo no ônibus vai pra cima e pra baixo Pela cidade Eu não quero escovar Escovar Meus dentes não Meus dentes não Eu não quero escovar Meus dentes Eles já são brilhantes Se você não escova os dentes Os seus dentes Os seus dentes Se você não escova os seus dentes Mas você vai perder sua mordida Eu não quero tomar banho Tomar banho Tomar banho Tomar banho Eu não quero tomar banho Tá muito cedo Eu não quero Se você não toma banho Tomar banho Tomar banho Se você não toma banho Não ficará cheiroso Não quero comer vegetais 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 Eu não quero comer vegetais Eles não são gostosos Se você não comer vegetais Comer vegetais Comer vegetais Comer vegetais Se você não comer vegetais Você não será saudável Eu não quero ir pra escola Ir pra escola Ir pra escola Ir pra escola Eu não quero ir pra escola Vou ficar em casa o dia todo Se você não gostar Se você não couve pra escola Para escola Para escola Se você não couve pra escola Não poderá mais amigos Eu não quero ir pra cama Ir pra cama, ir pra cama Eu não quero ir pra cama Quero brincar a noite toda Se você não for pra cama Para a cama, para a cama Se você não for pra cama Vai perder uma manhã brilhante Acorde, acorde Ok, mama É hora da corrida Corrida de balões Encham seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Veja meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Pof, 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 pof Prepare-se e vamos Lá vamos nós! Pof, 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 pof Nossa corrida de balões Já vai começar então Encham seu balão Quem será que vai chegar ao fim primeiro? Pof, 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 pof Lá vamos nós! Pof, pof, pof Nossa corrida de balões Já vai começar então Encham seu balão Quem será que vai chegar ao fim primeiro? Pof, 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 pof Então vamos lá! Acorde, acorde Ok, papai É hora da corrida Corrida de balões Encham seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Veja meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Pof, 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 pof Eu moro na água Eu nado na água Eu bebo sua água Água, água, água Eu moro na água Eu nado na água Eu bebo sua água Água, água, água Eu moro no céu Eu vou no céu Eu amo o céu Céu, céu, céu Eu moro no céu Eu vou no céu Eu amo o céu Céu, céu, céu Eu moro no chão Eu cavo no chão Eu como no chão Chão, chão, chão Eu moro no chão Eu cavo no chão Eu como no chão Chão, chão, chão Eu vivo nas árvores, subo nas árvores Balanço nas árvores, 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 árvores Eu vivo nas árvores, subo nas árvores Balanço nas árvores, árvores, árvores Eu vivo no gelo, eu moro no gelo Escorrego no gelo, 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 gelo Eu vivo no gelo, eu moro no gelo Escorrego no gelo, 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 gelo Eu estou a balançar, pai você deve tentar Senta aqui comigo e nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar Eu estou a balançar, mãe você deve tentar Senta aqui comigo e nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar Eu estou a balançar, mãe você deve tentar Senta aqui comigo e nós vamos flutuar No balanço estaremos, lá no alto voaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar Eu estou a balançar, mãe você deve tentar Senta aqui comigo e nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar No balanço voaremos, lá no alto estaremos Por cima do arco-íris nós vamos flutuar Isto a balanço vo По lá-íris nós vamos flutuar A bebi�pla A bebiidade é de mim, lá no ao 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 Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty saiu do muro Todos os cavalos e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de revoque do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty sentou no muro Humpty Dumpty caiu do muro Os caminhões de revoque do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Humpty Dumpty subiu o muro Humpty Dumpty rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram arrumar ele outra vez Olha pra ele dormindo O sol nasceu e já é hora de acordar Está dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John O sino está tocando, o sino está tocando Dingue, 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 dingue Estinha dormindo, está dormindo Irmão John, irmão John O pão está quentinho e ouça o patinho Quack, 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 quack Está dormindo, está dormindo Irmaçu, Irmaçu O garro está cantando, o garro está cantando Coca-doodle-doo, Coca-doodle-doo Que manhã maravilhosa! Gelatina Treme, treme, bem molinha, gelatina Docinhos na jarra Docinhos na jarra Mexe, mexe, gostosinhos Docinhos na jarra Docinhos na jarra, docinhos na jarra Mexem, mexem, gostosinhos, docinhos na jarra Salsicha na panela, salsicha na panela Vai assando, vai fritando, pronta pra comer Salsicha na panela, salsicha na panela Vai assando, vai fritando, pronta pra comer Macarrão no garfo, macarrão no garfo Macarrão no miojinho, é tão gostosinho Macarrão no garfo, macarrão no garfo Macarrão no miojinho, é tão gostosinho Pipoca na panela, pipoca na panela Estourando sem parar, pulando na panela Pipoca na panela, pipoca na panela Estourando sem parar, pulando na panela Mel na colher, mel na colher Escorrendo, escorrendo, mel na colher Melzinho na colher, melzinho na colher Escorrendo, escorrendo, mel na colher Gelatina, gelatina Treme, treme bem malinha Gelatina, gelatina Treme, treme bem malinha Gelatina Johnny, você ainda está dormindo? Já é manhã e é hora de ir pra escola Johnny, Johnny Sim, papai Hora de levantar Não, papai Está com sono? Sim, papai Vamos lá Ok, papai Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Sim, papai Johnny, Johnny Sim, mamãe Johnny, Johnny Sim, mamãe Escovando os dentes Sim, mamãe Não me engane Então, mamãe Abra a boca Ah, 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 ah Ah, ah, ah Se inscreva no canal. 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 Johnny, Johnny, tem papai Johnny, Johnny tem mamãe Johnny, Johnny tem papai Johnny, Johnny tem mamãe Johnny, Johnny tem mamãe Johnny, Johnny, Johnny tem papai Johnny, Johnny tem mamãe Johnny, Johnny tem mamãe. Johnny, Johnny tem papai Johnny, Johnny tem mamãe Johnny, Johnny tem mamãe Johnny, Johnny tem papai Johnny, Johnny tem mamãe 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 Johnny tem mamãe Johnny, Johnny tem mamãe 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 Johnny tem mamã Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão, Bebê Tubarão lá do mar Bebê Tubarão, Bebê Tubarão venha a mim Bebê Tubarão, Bebê Tubarão a nadar Bebê tubarão, bebê tubarão, sem parar Bebê tubarão, bebê tubarão, biru, biru, biru Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão, biru, biru, biru Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, mamãe tubarão, dá bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão, venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão Azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão Amamos você! Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você! Um, cuidado! Dois, se prepare! Três, ataque! Quatro, corra, corra, corra! Nadiadi, no oceano Nadiadi, sem parar Pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, nadando livre Nade em torno do bebê tubarão, afaste-se da escuridão Nadando ao redor da ave genealógica Papai tubarão, papai tubarão, nadando de pressa Papai tubarão, papai tubarão, não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão, nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão, você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão, biru, biru, biru Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão tubarão, irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão, irmão tubarão, tão grande e forte Irmão tubarão, irmão tubarão, não tem medo, não Irmão tubarão, irmão tubarão, nadando comigo Irmão tubarão, irmão tubarão, ele é meu amigo Bebê tubarão, bebê tubarão, biru, biru, biru Bebê-tubarão, bebê-tubarão, amamos você Irmã-tubarão 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 Irmã-tubarão, Irmã-tubarão, cante pra mim Irmã-tubarão, Irmã-tubarão, sem ter fim Irmã-tubarão, Irmã-tubarão, nadando juntos Irmã-tubarão, Irmã-tubarão, nadando pra sempre Dance junto, cante junto, enquanto está nadando Pra baixo e pra cima sim O dia todo, podemos cantar a melodia sem ter que saber a letra Cantando juntos com o bebê tubarão Vovô tubarão! Vovô tubarão! Vovô tubarão! Vovô tubarão! Vovô tubarão, vovô tubarão, verdinho e sabe Vovô tubarão, vovô tubarão, você é tão legal Vovô tubarão, vovô tubarão, nunca nos deixa sós Vovô tubarão, vovô tubarão, abençoe a nós Vovô tubarão, vovô tubarão, birubi, didubi, 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 dedubi, didubi, 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 did É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Logo de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Logo de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Logo de manhã É assim que vamos pra escola Vá pra escola, vá pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã Vamos pra escola, vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola Azul, lavanda, amorzinho Verde também Você será minha rainha E eu seu rei Quem foi que disse, amorzinho Quem te falou Foi meu coraçãozinho Oh meu amor Chame seus homens Vamos trabalhar Alguns com anse e outros garfo na mão Alguns cuidam do feno e milho também Enquanto eu e você Enquanto eu e você estamos bem Se adoecer, amorzinho Pode acontecer Eu cuidarei, amorzinho Bem de você Quem que te disse, amorzinho Quem te falou Foi meu coraçãozinho Oh meu amor Azul, lavanda, amorzinho Verde também Você será minha rainha E eu seu rei Quem foi que disse, amorzinho Quem te falou Foi meu coraçãozinho Oh meu amor Papai dedo, papai dedo Papai dedo, papai dedo Brinque comigo Sim eu vou, sim eu vou Obrigado papai Papai dedo, papai dedo Brinque comigo Sim eu vou, sim eu vou Obrigado papai Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então, obrigado Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então, obrigado Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Obrigado, irmã Irmã dedo, irmã dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Irmã, obrigado Bebe dedo, bebe dedo, o que fez hoje? Me diverti o dia todo, nós te amamos Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, o que fez hoje? Me diverti o dia todo, nós te amamos Posso pegar um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Tomar um milkshake? Não, 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 não Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, 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 não Posso comer um bolo? Não Pegue um leite e um pouco de açúcar Misture e... Não, não, não Pegue uma fatinha de pão com geleia Coloque queijo e... Não, 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 não Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, 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 não Mãe, mãe, mãe Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho pra ir pra escola Nunca briguei, estudei direitinho Limpei meu quarto e fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos e fiz tudinho Fiz tudo o que você mandou Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero álcool bem gostoso Posso comer um espinafre? Olha aquele lindo navio! Eu vi um navio navegar no mar Estava carregado com coisas bem legais Havia muitos bolos e maçãs no porão As velas eram de seda e o mastro era de ouro Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Vinte e quatro marinheiros estavam lá no deck Vinte e quatro ratos brancos estavam lá O capitão era um pato com um pacote em suas costas E quando o navio saiu o capitão fez copar Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Quando a mamãe faz cosquinhas você ri 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 Quando eu faço caretas você ri 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 Ha ha ha, ri 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 Quando eu faço caretas você ri 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 Isso vai rolando no sofá Quando eu faço algo engraçado você ri 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 Ha ha ha, ri 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 Quando eu faço algo engraçado você ri 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 E rola no sofá Quando eu faço uma dancinha você ri 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 Ha ha ha, ri 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 Quando eu faço uma dancinha você ri 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 Isso vai rolando no sofá Ha 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 ha, ri 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 Ha 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 Durma perto é no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma, bebê, seu berço é verde Pai é um nobre, mamãe uma rainha Bete é uma dama, usa um anel de ouro Luigi é o baterista do rei Durma, bebê, no topo da árvore O vento sopra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma, bebê, seu berço é verde Papai é um nobre, mamãe uma rainha Bete é uma dama, usa um anel de ouro E o Johnny é o baterista do rei Sou um círculo, sou um círculo Eu dou várias, várias voltas Eu só tenho um ladinho Eu sou muito redondinho Sou um círculo, sou um círculo Eu dou várias, várias voltas Eu só tenho um ladinho Eu sou muito redondinho Sou um triângulo, sou um triângulo Minha forma é pontudinha Tenho sempre três ladinhos Sou um triângulo, um triângulo Sou um triângulo, um triângulo Minha forma é pontudinha Tenho sempre três ladinhos Sou um triângulo, um triângulo Sou um quadrado, sou um quadrado Eu estou por toda parte E eu tenho quatro lados Sempre sou bem quadradinho Sou um quadrado, um quadrado Eu estou por toda parte E eu tenho quatro lados Sempre sou bem quadradinho Nós somos as formas Vocês podem nos ver em todos os lugares Nós somos as formas Sou um retângulo, um retângulo Um quadrado alongado E eu tenho quatro lados Eu estou por toda parte Sou um retângulo, um retângulo Um quadrado alongado E eu tenho quatro lados Eu estou por toda parte Sou uma estrela, uma estrela Lá no céu Estou brilhando E eu tenho cinco braços Pontudinhos pra brilhar Sou uma estrela, uma estrela Lá no céu Estou brilhando E eu tenho cinco braços Pontudinhos pra brilhar Sou um coração Um coração Socorro, vilinho e fofinho Eu sou o símbolo do amor Com você pra onde for Sou um coração, coração Socorro, vilinho e fofinho Eu sou o símbolo do amor Com você pra onde for Sou um diamante Um diamante Você me encontra em um anel Sou bonito e brilhante Um diamante é especial Sou um diamante Um diamante Você me encontra em um anel Sou bonito e brilhante Um diamante é especial Nós somos as formas Vocês podem nos ver em todos os lugares Nós somos as formas E aí I Tchau!